Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Circulam vários vídeos na internet mostrando o fechamento das torneiras, vamos colocar assim, da transposição do Rio São Francisco. Essa transposição, que é um sonho tão antigo da população nordestina, foi concluída no governo do presidente Jair Bolsonaro. É bem verdade que as obras de grande porte foram iniciadas bem atrás, nos governos Lula e Dilma, mas foram paralisadas em 2012, ainda no início do primeiro mandato da senhora Dilma Rousseff, e desde então o que se ouviu falar sobre aquilo ali foi corrupção em larga escala, em larguíssima escala. Quando tomou posse em 2019, o então presidente Bolsonaro entendeu de dar continuidade às obras inacabadas. Foi esse o seu parâmetro de atuação. Vamos continuar as obras inacabadas porque isso é inclusive da Constituição. Está lá no artigo 37, é o princípio da impessoalidade. Se os governantes brasileiros, digo em todas as instâncias, assim procedessem, certamente nós teríamos um país muito melhor, sem tantas obras inacabadas espalhadas por todo o quadrante nacional, todo o território pátrio. Olha, pessoal, é lamentável que isso esteja acontecendo, porque esse sonho da transposição é uma coisa antiga, remonta ao tempo do império, aos tempos do império, quando Pedro II disse, olha, vou vender a última joia da coroa para garantir que as pessoas tenham água para beber, na região nordeste do país principalmente. E assim ele fez. Não sei se ele vendeu todas as joias da coroa, mas mandou muito dinheiro para a realização dessas obras de açudes, barreiros, aguadas, que no fim das contas terminaram sendo construídos dentro das propriedades dos grandes fazendeiros, do que por fim alijou o povo de chegar efetivamente àquele benefício. Mas agora não, com a transposição as águas chegam diretamente ao mais pobre. E agora no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva estão sendo fechadas as torneiras para que, segundo o seu líder no Congresso Nacional, que é o senador Randolfo Rodrigues, lá do Amapá, onde ele comemora a volta do carro-pipa, quer dizer, fechar as torneiras da transposição para trazer de volta os carros-pipa, que país é esse? Que loucura, não é, pessoal? Que coisa mais sem lógica? Não faz nenhum sentido. Parece até que a gente está vivendo num mundo surreal, num Brasil de realidade alternativa, fictícias, fazendo irregularidades à luz dos olhos de toda a gente. Não há providência nenhuma. Eu fico perguntando, cadê o Ministério Público? Tanto os Ministérios Públicos estaduais da região Nordeste, beneficiadas por essa transposição, quanto o próprio Ministério Público Federal, que nenhuma providência toma? E eu chamo agora alguns desses vídeos que nós verificamos aí na internet, que estão sendo publicados, de pessoas que, em loco, estão mostrando o fechamento dessas torneiras e dizendo lá, né, dos seus diálogos com as pessoas responsáveis e o porquê disso estar acontecendo. Eu volto na sequência. Peço que assista até o final desse vídeo, tá, pessoal? E deixe aí o seu comentário. Meus amigos, é o seguinte, passei por aqui agora, não acreditei, tô voltando pra mostrar pra vocês, ó. Acabei de passar aqui da divisa do estado do Pernambuco com o Ceará, aqui no município de Jati. E aqui corria a água da transposição do Rio São Francisco. E aí a gente passa por aqui agora e vê o descaso. Realmente as comportas foram fechadas e a transposição do Rio São Francisco tá bloqueada. É isso aí, senhores. Mais o L. Ó, só fica verdinho desse jeito aqui quando chove. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o barreiro aqui, quando tá cheio d'água, pra vocês realmente confirmarem que é chuva que tá tendo, ó. Ó, olha aí, ó, como tá cheio de água aí, ó. Isso é água de chuva, ó. Existem bombas, a transposição, vou explicar aqui pra vocês, pessoal. A transposição, ela, na transposição, mesmo a obra tendo concluída, pode fechar as comportas ou não. Quais são as formas de fechar as comportas? Por que é que fecham as comportas, Tiago? Às vezes pra fazer manutenção na obra, um vazamento no canal. Então eles fecham uma comporta e o período que tá fechado pra frente, não vai passar água. Desligam as bombas também, porque lá do Rio São Francisco, pra água cair no primeiro canal, são bombas de água, bombas que geralmente puxam 10 a 20 mil litros d'água, né, por segundo. Aliás, metros cúbicos, né? 10 a 20 mil metros cúbicos pra puxar a água do Rio São Francisco pra jogar dentro do canal. O canal, pessoal, lá pra tirar do Rio São Francisco, não é apenas aberto do Rio São Francisco que a água cai dentro do canal, não. Tem as bombas que puxam água do Rio São Francisco pra poder trazer essa água pra dentro do canal. Então o canal, ele distribui pras barragens, né? Tem a barragem de Negreiros, a barragem de Jati, que é uma das barragens que ficou mais famosa aí. Vocês lembram daquela época do rompimento do duto, que a gente fazia o acompanhamento? Então a barragem de Jati é a principal barragem da transposição do Eixo Norte. Por quê? Porque ela manda água pra aqui pra onde eu estou, essa localidade aqui em Missão Velha. Aqui, quando tá liberadas as águas lá da barragem de Jati, pro Riacho Seco, as águas passam aqui, ó. Essas que vocês veem hoje é água de chuva. Mas aqui, quando tá liberada a água do Rio São Francisco, elas descem aqui também. Se tivesse hoje as águas do São Francisco aqui, estaria totalmente lotada, cheia, né? A cachoeira, porque tinha juntado com a água da transposição com a água de chuva. Mas aqui tá só água de chuva hoje. Se chover mais hoje, vai aumentar mais ainda o nível de água aqui. Então o pessoal perguntou, gente, e Bolsonaro não tinha concluído a transposição? Por que não tem água? Porque se fechar a porta lá, não vem água, meu querido. É como se fosse o resisto em sua casa. Mesma encanação tanto feita, se você fechar o resisto, vai chegar água na torneira? Não vai, entenderam? Então, estou aguardando informações pra saber se, por que que fecharam, né? As águas que vêm aqui pro Ceará. Mas graças a Deus tá chovendo, pessoal. Tá verdinho aqui. Pelo menos, tá vindo água do céu, né? Não tá vindo água do Rio São Francisco, mas tá vindo água de chuva. Muita água, graças a Deus. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Essas imagens aqui, ó, trazendo pra vocês. Gravando ao vivo aqui, que é pra não ter o que dizer. Quer dizer, uma obra sonhada há mais de 200 anos, realizada ao longo dos últimos quatro anos e que deveria ser continuada para garantir que a água chegue, de fato, ao nordestino carente, ao nordestino sequioso de melhor condição de vida. No entanto, o governo petista, que, aliás, é importante ressaltar, prometeu exatamente o contrário. O governo petista, ele resgata os caminhões pipa para dar dinheiro aos seus proprietários, que, ao fim e ao cabo, serão não mais que apaniguados. Tony Rodrigues, Além da Notícia.